Um dos postos de combustível onde quem tem a viatura e quem precisava de combustível teve que se dirigir antes da subida do preço dos combustíveis que foram atualizados a partir das zero horas de hoje, 12 escudos para a gasolina, 8 escudos para o gasólio, o gás botano é que desce ligeiramente de preço. E a Associação dos Armadores de Pesca pediu ao Governo para rever o sistema de fixação dos preços dos combustíveis para o setor das pescas. Para o Presidente dos Armadores de Pesca, aumentar 7 escudos por litro de gasólio para o setor da Marinha vai contribuir para o naufrágio do setor das pescas. Se a pandemia empurrou o setor nacional da pesca para um mar bravo, a escalada no preço dos combustíveis coloca o setor à beira do naufrágio, alerta o Presidente da Associação de Armadores de Pesca. João Lima não tem dúvidas que o aumento de cerca de 8% no gasólio marítimo vai agravar ainda mais a situação em que o setor já está mergulhado, o que exige uma tomada de medidas urgentes por parte do Governo. A situação da nossa classe é grave. Já estava grave com a situação da pandemia, temos tido alguns acordos de mitigação face à pandemia, mas agora temos que sentar e rever todo o processo do preço da combustível, porque a Armação Nacional vai parar. Nessas condições não temos margens para fazer negócio. Será um naufrágio de todo o setor da pesca em Cabo Verde. O Presidente da Pesca pede ao Governo para se sentar à mesa com os armadores, de modo a se encontrar uma banha de salvação para o setor. O Governo tem que acortar em alguma coisa para subsidiar o setor, porque nós não temos uma regulamentação do preço do pescado no país que crie mais essa dificuldade. Só para ter uma ideia, a partir de hoje, mil litros de gasol para a nossa frota vai custar 96 mil e 100 escudos, depois vamos vender mil quilos de melva para 60 e tal contos de Cabo Verde. Isto não é negócio. Para evitar o total afundamento do setor, João Lima pede ao Governo para avançar com medidas que permitam a redução do preço do gelo das taxas de utilização do Complexo de Pescas de São Vicente e pede a revisão do preço da venda do pescado às conserveiras. O Presidente da Pesca pede ainda a abertura urgente do Complexo de Pesca da Palmeira na Ilha do Sal. Ninguém responde porquê que o Complexo de Pesca da Ilha do Sal não abre para a oportunidade do setor das pescas nessa região. Nós temos que tentar reduzir os custos de exploração das nossas embarcações em zonas que têm alguma produtividade a nível de captura. E não estar aqui com esses navios a andar centenas ou milhares de milhas por dia, a tentar procurar credumes de peixe para capturar e aí vai todo o nosso esforço porque para um navio a andar tem que ter combustível a bordo.